O dia de folga da Dona Coelha A Peppa, o George e a Suzy estão numa festa do pijama na casa da Rebeca É divertido ter cenouras no café da manhã, não é, Senhora Coelho? É, nós sempre temos cenouras no café da manhã Eu poderia comer cenouras o dia todo, mas é melhor eu ir trabalhar Tenha um bom dia Tchau, tchau! Senhora Coelho, por que a senhora não trabalha? Eu trabalho, Suzy Quem você acha que cuida desses dois coelhinhos? É você, mamãe E você pode me ajudar a arrumar os seus brinquedos, por favor, antes que alguém tropece neles? Deve ser a minha irmã Olá! Olá, Dona Coelha Tia! Não posso parar por muito tempo, tenho muito trabalho pra fazer hoje Eu tenho que ficar no caixa do supermercado, na barraquinha de sorvete e conduzir um ônibus Então vejo vocês mais tarde, irmã Tchau, irmã! Dona Coelha tropeçou em um dos brinquedos do Richard Oh, meu tornozelo Mas posso ir pulando para o trabalho Não! Você vai ficar aqui até melhorar Mas é que tem muita coisa pra fazer hoje Eu vou fazer o seu trabalho pra você Qual é o primeiro? O supermercado Tudo bem Rebeca, você vai cuidar da sua tia Sim, mamãe A Senhora Coelho chegou ao supermercado Ainda bem que está aqui, Dona Coelha A Dona Coelho está doente Eu vou fazer o trabalho dela hoje Você não é a Dona Coelha? Não, eu sou a irmã dela, Senhora Coelho É aqui que eu sento? É, sim Alguma vez já trabalhou num caixa antes? Não Quanto custa isso? Oh, eu não sei Eu tenho um vale aqui Aceita o vale-presente? Posso pagar com cartão? A Suzy está vestida com sua fantasia de enfermeira Não se preocupe Só estou fingindo ser enfermeira Põe a língua pra fora e diga Aqui é a casa da Rebeca Quem está falando, por favor? É a Senhora Coelho Está tudo bem aí? Sim Bom, porque esse trabalho vai me tomar o dia inteiro Mas e os outros trabalhos da Dona Coelha? Precisamos de mais assuntos? Barraca de sorvete da Dona Coelha? Papai, por que você está comprando sorvete? Ah, Peppa Eu estava a caminho da ginástica Quando pensei que um sorvete cairia bem A Dona Coelha está doente Você vai ter que vender o sorvete hoje Eu sou perito em sorvete Eu quero um sorvete de cereja, por favor Morango, baunilha, chocolate, banana Então com pistache e morango, por favor Morango... Ele está derretido Que tal? Gostaria de uma sopa de sorvete? Serviço de resgate do vovô cão A dona Coelho está doente O senhor poderia dirigir o ônibus hoje? É claro, Peppa Todos a bordo O carro da senhora ovelha é em guiçom Pois não, serviço de resgate do vovô cão Você pode me resgatar? Sim, eu já estou indo Nós gostaríamos de pedir desculpas por qualquer inconveniente Que isso possa causar a sua viagem Dirigir um ônibus é muito difícil Vender sorvete é muito difícil Operar o caixa do supermercado é muito difícil Estou me sentindo melhor, agora eu já posso levantar? Não, tem que repousar ainda mais, mais um pouquinho Mantenha a respiração, tá bom? Está se sentindo melhor, dona Coelha? Não é fácil fazer todos os seus trabalhos Também não é fácil olhar os seus coelhinhos Você vai voltar a trabalhar amanhã, não, pai? Vou e você estará de volta em casa Vou O helicóptero da dona Coelha A Peppa e sua família vieram para a festa de verão Olhem, uma apresentação de veículos de resgate O vovô cão mostra o seu caminhão guincho Esse é o som que o meu caminhão guincho faz A senhora ovelha mostra o carro de bombeiro Esse é o som que carro de bombeiro faz E a dona Coelha mostra o seu helicóptero de resgate Esse é o som que o meu helicóptero faz Helicóptero invertendo Helicóptero invertendo Gostariam de dar um passeio? Sim, por favor Tudo bem, entre Ah, que pena, não tem lugar para mim Sem problemas, eu vou assistir daqui do chão Papai Pig não gosta de altura Uhul, nós estamos indo para o alto Sim, e pode ir para cima Pode ir para baixo E até mesmo pode dar voltas Papai está perdendo toda a diversão Sim, pobre papai O sorvete, por favor Hum, que delícia Não seria melhor a gente pousar agora? Emergência, emergência Chamando o helicóptero de resgate Eu estou a caminho Estão com sorte Tenho um trabalho a fazer O senhor touro está cavando a estrada Olá, dona Coelha Eu tenho um grande tubo de metal Que é preciso levantar Tudo bem, senhor touro Como vamos levantar o grande tubo? Com o meu grande imã O que você vai fazer com o tubo? Hum, eu não tenho certeza Já sei Vou colocá-lo aqui Onde alguém facilmente encontrará E agora uma carona para casa Mas e contou o papai? Alô? Papai Pig, você pode voltar para casa sozinho? A dona Coelho nos dará uma carona Tudo bem Papai, papai Fomos para cima e para baixo E demos voltas e voltas Ah, eu estou muito triste Por ter perdido isso Vejo vocês em casa Quem colocou esse cano aqui? Já sei Eu vou pegar um atalho Vamos, carro Papai Pig, precisa chegar em casa Papai Pig está preso Eu vou ligar para o caminhão guincho do vovô Cal Alô? Serviço de resgate Eu estou preso na lama Você pode vir e me salvar, por favor? Desculpe, papai Pig Eu estou retirando um grande tubo de metal Que um louco deixou na estrada Eu vou passá-lo para o próximo serviço de resgate Olá, corpo de bombeiro Eu estou preso na lama Você pode me salvar, por favor? Desculpe, papai Pig Eu estou resgatando uma tartaruga Que está presa na árvore Venha cá, Tiddles Eu não sei por que você gosta de subir em árvores Você é uma tartaruga Não se preocupe, papai Pig Eu vou passá-lo para o maior serviço de resgate da terra Que barulho é esse? Eu estou voando O helicóptero da dona coelha resgatou o papai Pig Viva! Papai sortudo Acabou conseguindo fazer de helicóptero Vamos mostrar o que meu helicóptero pode fazer? Sim! Ele pode ir para cima Ele pode ir para baixo E pode dar voltas e mais voltas Todos gostam de ir para cima e para baixo E dar voltas e voltas no helicóptero da dona coelha O bebê Alexander Os primos da Peppa e do George estão vindo para uma visita hoje Mamãe, em quanto tempo a prima Chloe estará aqui? Não vai demorar, Peppa E o bebê Alexander está vindo também Ah, bebês choram o tempo todo Eles são muito barulhentos Eu tenho certeza de que o bebê Alexander não é barulhento Nossa, que som é esse? Seria o alarme do carro? Esse aí é o carro do bombeiro? Não, é o bebê Alexander Olá, Peppa Olá, George Olá, prima Chloe Olá, pessoal Olá, tio Pig Olá Olá, tia Pig Você se lembra do bebê Alexander, não é, Peppa? Sim Vocês vão ficar por alguns dias? Não Isso é o que o bebê Alexander precisa para apenas um dia Não podemos ir a qualquer lugar sem todas essas coisas de bebê Olá, bebê Alexander Ele ainda não fala, Peppa Se ele não pode falar, então como sabem o que ele quer? Nós adivinhamos Eu acho que ele está com fome Peppa, você gostaria de ajudar a dar comida ao Alexander? Sim, adoraria É hora do almoço para o bebê Alexander A prima Peppa vai dar comida para você hoje, Alexander Aqui está, bebê Aqui está Ah, ele continua mexendo a cabeça Dar comida ao bebê Alexander é muito difícil Veja isso Lá vai o aviãozinho O Alexander gosta muito quando a gente pense que a colher é um avião Tente você agora, Peppa Olha o aviãozinho Abra sua boca para o avião entrar Viva! Isso foi um avião, bebê Você consegue falar a-fi-ão? Eu já te disse, ele não sabe falar Ele ainda não chegou a dizer sua primeira palavra Peppa, você se lembra qual foi sua primeira palavra? Não Sua primeira palavra foi mamãe Eu achei que a primeira palavra da Peppa tivesse sido papai Não, foi mamãe Qual foi a primeira palavra do George? Dinosharo A primeira palavra do George foi dinossauro Parece que alguém teve um bom almoço É, acho que é a hora do banho O bebê Alexander está tomando banho Esse aqui é o senhor dinossauro Você pode dizer dinossauro? Não, não, não Ele não sabe falar, Peppa Mas um dia ele vai poder falar Então vamos saber o que ele quer, né? O que você quer fazer agora, Alexander? Eu acho que ele quer dar uma caminhada Ele ainda não pode andar, mas ele pode sair em seu carrinho Olha, esse é um carrinho inteligente É, cinco marchas para lamas e ABS de série Blá, 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 blá Isso é como falam os pais Alexander gosta quando você fala, Peppa Isso é porque eu sou muito interessante Olha, esse é o céu Você pode dizer céu? O céu é de onde vem a chuva Você pode dizer chuva? A chuva é boa para os patos Para as plantas A chuva também faz poças de lama Peppa achou uma grande poça de lama Olha, Alexander Estou pulando para cima e para baixo Na poça? Eu adoro pular para cima e para baixo Nas poças Poças Alexander, diz a sua primeira palavra Poças Poças Eu que ensinei a dizer isso Poças A cerâmica A Peppa e o George estão brincando na casa da Zoe As pequenas Zuzu e Zaza estão fazendo uma selva com massinha O George fez um dinossauro de massinha A Peppa e a Zoe estão fazendo um piquenique de bonecas Olá, Sr. Macaco Será que gostaria de uma xícara de chá? O macaco disse sim Qual é a palavra mágica, Sr. Macaco? Significa por favor Ah, nós não temos um jogo de chá Nós podemos fazer um jogo de chá de massinha Sim George Nós podemos usar a massinha, por favor? Não Uau Zuzu Zaza Nós precisamos fazer um jogo de chá para a nossa festa do chá Não Vocês podem nos ajudar a fazer Eu vou fazer o bule Eu vou fazer as xícaras Aqui, agora o macaco pode tomar chá Ah, esse bule é muito mole Jogos de chá não são moles Minha mamãe faz potes de verdade Ela faz cerâmica Mamãe, pode me ajudar a fazer um jogo de chá, por favor? Com um bule xícaras de chá para colocar a água de verdade Tudo bem, venham comigo Aqui é onde a Sra. Zebra faz suas cerâmicas Vamos fazer um jogo de chá O que é isso? Argila Toda cerâmica começa assim Mas é mole Como uma massinha Precisamos que seja mole para que possamos moldar Mas depois não ficará mole A Sra. Zebra está fazendo uma pequena xícara na roda de oleiro Aqui, uma xícara Uau Isso parece muito fácil Gostaria de tentar? Sim, por favor É pegajoso Ai, deu tudo errado Ah, não Fazer uma xícara na roda de oleiro não é tão fácil Existe uma maneira mais fácil de fazer uma xícara Primeiro nós enrolamos a argila como uma grande minhoca, bem assim É uma minhoca torta É uma minhoca torta É uma minhoca torta É uma minhoca torta Depois nós enrolamos em volta bem assim É um pouquinho ondulada Agora eu aliso com as minhas mãos e coloco uma alça Tá vendo? É uma xícara Agora temos duas xícaras Sim, mas um jogo de chá precisa de mais de duas xícaras Vamos todos fazer xícaras Sim Dinossauro O George fez um dinossauro Puxa vida, ele sempre faz dinossauros Uau Que dinossauro assustador Agora precisamos assar o jogo de chá no forno O forno é onde se assa a argila e a faz ficar dura O jogo de chá deve estar pronto Viva! Agora nós pintamos As crianças estão pintando o jogo de chá com cores bonitas e brilhantes O jogo de chá está pronto Agora nós podemos ter nossa festa do chá Tem xícara para todo mundo Ah, esquecemos de fazer o bule de chá Já sei O dinossauro do George pode ser o bule de chá Sim, vamos enchê-lo com água É o melhor jogo de chá de todo mundo Todo mundo sabe que todos os melhores jogos de chá têm um dinossauro neles Bully Assobiando É uma linda manhã de sol E o Papai Pig está lendo o seu jornal Papai, o que está fazendo? Lendo o jornal, Peppa O senhor está fazendo um som engraçado Estou assobiando? Oh Assobiar é divertido Deveria tentar Eu não sei como fazer É fácil É só colocar seus lábios juntos e soprar Tenta fazer uma pequena forma de O Bem assim E depois assobi a melodia Eu tenho um tipo errado de boca Sua boca é boa Você só precisa praticar Mas é impossível Leva tempo para aprender a fazer coisas importantes Como andar de bicicleta Ou tocar piano Eu levei anos para aprender a mexer minhas orelhas Uau Mamãe Pig está na cozinha fazendo biscoitos O que está fazendo, Peppa? Aprendendo a assobiar Ah, estou vendo Mamãe, consegue assobiar? Eu não sei Eu nunca tentei A senhora tem que praticar muito Ah, sim A mamãe Pig consegue assobiar A senhora consegue assobiar porque é velha Obrigada, Peppa George está no quarto brincando com os brinquedos espaciais George, estou aprendendo a assobiar Você faz a forma do oco à boca e depois sopra Não se preocupe, George É quase impossível conseguir É como mexer suas orelhas George consegue mexer as orelhas Assobiar é mais difícil George consegue assobiar O que houve, Peppa? Eu não consigo assobiar, mas todo mundo consegue Não faz mal Eu estou fazendo biscoitos Você quer lamber a colher? Não Obrigada, mamãe Em vez disso, eu posso ligar para a Suzy? Claro, Peppa Olá, senhora Pig Olá, senhora ovelha Peppa, pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy Olá, Peppa O que está fazendo? Estou aprendendo a assobiar Mas ainda não consegui Hum, parece difícil É impossível, Suzy Hum, você consegue assobiar? Não Ah, que bom Quer dizer, é triste que não consigo assobiar Mas é bom, porque eu não consigo também O que é assobiar, afinal? Você coloca os seus lábios juntos e sopra Ah, sim? Alô? Peppa? Os biscoitos estão prontos Oh, biscoitos, que bom Estão quentes Deve soprar primeiro Você não quer biscoitos, Peppa? Não, obrigada, mamãe Eu acho que vou até lá fora E vou ficar um tempinho sozinha Ainda não conseguiu assobiar? Não adianta, papai Nunca vou conseguir assobiar Jamais Você tem praticado? Sim, muito Mas eu não estou conseguindo Você precisa descansar um pouco, Peppa Aqui, toma um biscoito Está quente Tem que soprar Ah, o que foi isso? Veja, Peppa Isso está parecendo um assobio Que linda melodia A Peppa aprendeu a assobiar Eu sei assobiar O arbusto de amora A Peppa e sua família estão na casa da vovó e do vovô Pig Eu hoje vou fazer um doce de maçã e amora Delícia! Preciso de exploradores corajosos para buscar as frutas Sim, sim, vovó Pig Temos cestas para as maçãs E temos baldes para as amoras Primeiro vem a parte mais fácil Colher as maçãs Vamos contar até três E balançar a árvore Um, dois, três Agora para as amoras Por que não comemos só doce de maçã? Porque as amoras também são gostosas, vovô Pig Ah, está bem Agora é a parte difícil Isso é o que eu chamo de um arbusto de amora Esse arbusto está aqui desde que eu era uma porquinha Está cheio de erva daninha Eu devia ter podado anos atrás Vovó, me diz por que o senhor não gosta dele? Não gosto do jeito que ele olha para mim Vovô Tolinho é apenas um arbusto inofensivo E está coberto de lindas amoras O George viu algumas amoras realmente grandes e suculentas Cuidado, George Ou você pode ficar preso Eu tenho um pedaço de madeira para pegar as frutas difíceis de alcançar Vovô esperto Mas as melhores frutas estão bem aqui no alto Foi por isso que eu trouxe a escada Ah, não se incline demais, mamãe Pig Não se preocupe Eu subo nesse arbusto de amora desde que eu era pequenina Sim, sim, mas você não é mais pequenina Eu sei o que eu estou fazendo Ah, nossa A mamãe Pig caiu dentro do arbusto de amoras Mamãe, consegue sair daí? Ah, eu estou presa A senhora está presa em um arbusto espinhento com uma bela adormecida O quê? Era uma vez uma princesa chamada bela adormecida Um dia ela adormeceu em um arbusto espinhento E ela ficou lá muito tempo, por cem anos É uma bela história, Peppa É a Suzy Olá, Peppa Olá, Suzy Minha mamãe está dentro do arbusto de amora E ela vai ficar lá por cem anos Como a bela adormecida E ela vai ser salva por um belo príncipe que vai dar um beijo nela Minha mamãe está tendo uma grande aventura Queria que minha mãe tivesse aventuras como essa Ah, alguém pode pensar num jeito de me tirar daqui? Não se preocupe, mamãe Daqui a cem anos um belo príncipe virá salvar a senhora Eu vou ser o belo príncipe Vovó Pig, pode me emprestar sua tesoura de bota? É, claro que posso Bravo, senhor Papai Pig Cheguem todos para trás Tome isso, seu arbusto espinhento Viva! Meu príncipe Minha princesa Você deveria ficar aí por uns cem anos Já fiquei tempo suficiente, obrigada Olhem só Mamãe é um arbusto Eu pensei que esse tipo de coisa só acontecesse comigo Fique parada enquanto colhemos você Vamos levar todas essas frutas para a vovó Pig Vovó, vovó, mamãe viveu uma aventura E depois ela caiu no arbusto Ela parecia muito boba E ela gritou assim Ah, me ajude, me ajude E depois veio o papai e salvou ela E fim Obrigada, Peppa Acho que agora vamos ouvir essa história por muitas vezes Foi muito engraçado Eu nunca mais quero ver outra amora na minha vida Então você não quer um pouco de doce de maçã e amora? Bem Hummm Delicioso Mamãe Pig adora doce de amora e maçã Todos adoram doce de amora e maçã O aniversário de Edmond Elefante Senhor Zebra, o carteiro, está entregando uma carta na casa da Peppa Ah, olhem Alguém mandou um convite para a festa Deve ser para mim, mamãe Aqui diz Para George Pig de Edmond Elefante Por favor, venha à minha festa Mamãe, não está escrito George e Peppa também? Não, só George Hummm Não queria mesmo ir a uma festa de bebê de jeito nenhum? Alô? Ah, é pra você, Peppa É a Emily Elefante Alô? Olá, Peppa Você não quer vir na festa do Edmond como minha amiga? Ah, sim, por favor A minha mãe quer que a gente ajude com os pequenininhos Ajudar? Sim, eu posso ajudar Danny e Suzy vão ajudar a gente também Ah, que bom Todos estão aqui para a festa de Edmond Oh, os ajudantes estão aqui Olá, Sr. Elefante Vamos começar com a festa Quem quer brincar de estátua musical? Eu! Vejam o que devem fazer Dançem quando a música estiver tocando Mas quando a música parar Congelem como estátua Preparar? Apontar? Vai! Vamos lá, pessoal, dançando Essa ainda está piscando Você está fora Olha os ouvidos Está se mexendo Você está fora Sai Richard e Edmond estão fora Então aqui está a grande vencedora Lindo! Você ganha uma medalha É feita de ouro de plástico de verdade Mamãe A brincadeira da estátua musical acabou Está bem Agora é hora de passar o pacote Quando a música tocar Passe em volta o pacote Quando a música parar Tire o papel do pacote, tá bom? Preparar Apontar e vai! George Faça logo isso Edmond conseguiu uma medalha Vai logo, Richard É só você tirar o papel Richard conseguiu uma medalha George conseguiu uma medalha Passa um pacote Ah, puxa George não está passando o pacote Não, George Dá pra ela É da Zaza É um urso gigante Edmond venceu Mamãe A brincadeira de passar o pacote acabou Ah, está bem Agora é hora de comer Viva! Ah, os ajudantes sentaram em todas as cadeiras Lembrem-se, essa é a festa do Edmond Os ajudantes poderão comer depois dos pequenos Ah, sim Nós somos os ajudantes Suco, por favor Suco, por favor Suco, por favor Me dá gelatina Gelatina, gelatina Suco, por favor Feliz aniversário, Edmond Feliz aniversário, Edmond A festa chegou ao fim Obrigada pela ajuda Vocês trabalharam muito duro Sim Não é fácil cuidar de crianças pequenas Ah, eu prefiro me deitar Eu preciso de férias O aniversário de Edmond é elefante Senhor Zebra, o carteiro Está entregando uma carta na casa da Peppa Ah, olhem Alguém mandou um convite para a festa Deve ser pra mim, mamãe Aqui diz Para George Pig, de Edmond, elefante Por favor, venha à minha festa Mamãe, não está escrito George e Peppa também? Não, só George Hum, não queria mesmo ir a uma festa de bebê de jeito nenhum? Alô? Ah, é pra você, Peppa É a Emily Elefante Alô? Olá, Peppa Você não quer vir na festa do Edmond como minha amiga? Ah, sim, por favor A minha mãe quer que a gente ajude com os pequenininhos Ajudar? Sim, eu posso ajudar Danny e Suzy vão ajudar a gente também Ah, que bom Todos estão aqui para a festa de Edmond Oh, os ajudantes estão aqui Olá, Sr. Elefante Vamos começar com a festa Quem quer brincar de estátua musical? Eu! Vejam o que devem fazer Dançem quando a música estiver tocando Mas quando a música parar Congelem como estátua Preparar? Apontar? Vai! Vamos lá, pessoal, dançando Essa ainda está piscando Você está fora Olhos, ouvidos, bocas Está se mexendo Você está fora, sai Richard e Edmond estão fora Então aqui está a grande vencedora Lindo Você ganhou uma medalha É feita de ouro de plástico de verdade Mamãe A brincadeira da estátua musical acabou Está bem Agora é hora de passar o pacote Quando a música tocar Passe em volta o pacote Quando a música parar Tire o papel do pacote, tá bom? Preparar, apontar e vai! George, faça logo isso Edmond conseguiu uma medalha Vai logo, Richard É só você tirar o papel Richard conseguiu uma medalha George conseguiu uma medalha Passa o pacote Ah, puxa George não está passando o pacote Não, George Dá pra ela É da Zaza É um urso gigante É um urso gigante Edmond venceu Mamãe A brincadeira de passar o pacote acabou Ah, está bem Agora é hora de comer Viva! Ah, os ajudantes sentaram em todas as cadeiras Lembrem-se, essa é a festa do Edmond Os ajudantes poderão comer depois dos pequenos Ah, sim! Nós somos os ajudantes Suco, por favor Suco, por favor Suco, por favor Me dá gelatina Gelatina, gelatina Suco, por favor Feliz aniversário, Edmond Feliz aniversário, Edmond! A festa chegou ao fim Obrigada pela ajuda Vocês trabalharam muito duro Sim Não é fácil cuidar de crianças pequenas Ah, eu prefiro me deitar Eu preciso de férias Aviões de papel Papai Pig está se arrumando para ir ao trabalho Ótimo Esses são todos os papéis que eu preciso Tchau Tchau, tchau, papai Mamãe Podemos fazer alguma coisa? Sim O que vocês querem fazer? Dinossauro Ah, George Você sempre fala dinossauro para tudo Vamos fazer um avião O George gosta de aviões Mamãe, nós podemos fazer um avião que voa? Sim Só precisamos de um pouco de papel Nós sabemos onde tem papel Tem muito papel velho no escritório Aqui está o papel Perfeito, Peppa A mamãe Pig vai fazer um avião de papel Dobre o papel ao meio Agora dobre os cantos em cada extremidade Dobre os cantos de novo para fazer uma ponta E em seguida dobre as laterais assim Avião de papel Uau Vamos ver se eles conseguem voar Preparar? Apontar? Vai! Uuuh O avião da mamãe Pig voou em uma árvore Minha vez Uuuh O avião da Peppa pousou em um vaso Agora é a sua vez Uuuh O avião do George está dando voltas e voltas E pousou em um lago com patos Vamos fazer um grande avião de papel Vamos precisar de um papel realmente grande Aqui está um grande pedaço de papel azul A Peppa e o George fizeram um grande avião azul Papai Pig Olá, pessoal Não deveria estar no trabalho? Sim Mas eu esqueci de alguns papéis importantes Papai, nós estamos fazendo aviões Nós fizemos um muito grande Uau Fantástico Vocês precisam de alguém grande e forte para jogá-lo? Preparar? Apontar? Vai! O grande avião azul está voando muito alto e muito rápido Olhem, ele continua voando Tchau, tchau, avião Tchau, tchau Agora eu preciso encontrar meus papéis importantes do trabalho Por acaso alguém viu algumas folhas de papel? Ah Ah, talvez você devesse me seguir Esse é um dos seus papéis importantes, papai? Sim, esse é um deles Esse é um dos seus importantes papéis, papai? Olha aí Sim Obrigado, Peppa Ah, por que nós estamos no lago dos patos? Ah, já vi tudo Obrigado, senhora pata O único que está faltando agora é um papel azul bem grande Ah, ele é grande e é azul Como o avião que o senhor lançou muito, muito longe, papai? Ah, ah Aquele que nós falamos tchau para ele? Sim, talvez eu deva ligar para o escritório Esse é o escritório do papai Pig Alô, papai Pig, você achou os papéis? Eu achei alguns deles O único que nós precisamos é o grande papel azul Isso pode ser um problema Papai, jogou fora Você jogou fora E ele voou e voou e voou para longe Ah, ele está aqui Acaba de pousar na minha mesa Hein? Que ótima ideia transformá-lo em um avião de papel e lançá-lo para nós Ah, sim Bem, é que eu sou um perito em lançar as coisas Obrigado, papai Pig Agora o projeto está entregue O papai Pig pode tirar o resto do dia de folga Ah, isso é bom Papai, nós precisamos do seu jornal Para quê? Ué, para fazer aviões de papel, papai A tartaruga da doutora Hamster É dia de escola Crianças, hoje a doutora Hamster veio falar com a gente Olá, pessoal Olá, doutora Hamster Doutora Hamster é veterinária Quem sabe o que um veterinário faz? Ajuda bichinhos doentes a melhorar Isso mesmo E eu trouxe alguns animais de estimação para mostrar Uh Esse é o Binky, o periquito Olá, Binky Eu posso tocar no Binky? Sim, com muito cuidado Ele é macio Essas são as suas penas Elas o ajudam a voar Voar é a forma de Binky fazer exercício Vocês sabem me dizer o que mais Binky precisa Para se manter saudável e em forma? Ele precisa comer Sim Ele precisa beber Isso mesmo Ele tem que respirar um pouco Muito bem Ele precisa dormir Excelente Desculpe, Madame Gazela Eu dormi demais Oh, Pedro Você gosta muito de dormir Sim, Madame Gazela Eu tenho um animal aqui que ama dormir É uma tartaruga É o Tiddles, a tartaruga Olá, Tiddles Tiddles O Tiddles dormiu durante todo o inverno Uh Por que ele tem essa casca nas costas dele? Essa casca é a casa dele É onde ele se esconde caso fique com medo Você gostaria de acariciá-lo? Sim, por favor Não tenha medo, Tiddles Quantos anos ele tem? Tiddles tem 33 É tão velho quanto a minha mãe Mas tartarugas podem viver por uns 100 anos Ele é tão velho quanto o meu avô Por que ele é tão lento? Ele tem que carregar sua casa nas costas Ah, doutora Hamster Olha, eu acho que Tiddles está fugindo Ele não consegue ir longe Porque ele é muito devagar Eu tenho mais alguém para mostrar aqui Dinossauro Ah, George Puxa vida Você sempre fala dinossauro Ah, é um dinossauro mesmo Uh Não é um dinossauro Essa é Lulu Um lagarto Olá, Lulu Ela tem escamas como um dragão Ela pode soltar fogo? Não Mas ela tem uma língua muito comprida Uau Doutora Hamster Ela dorme todo o inverno como o Tiddles? Não Ué, onde está o Tiddles? Tiddles? Ah, puxa Tiddles A tartaruga fugiu Não se preocupe, doutora Hamster Vamos achar o Tiddles Será que está na sala de música? Tiddles não está na sala de música Será que está na casinha? Tiddles não está dentro da casinha Será que ele se escondeu nos casacos? Tiddles não está escondido nos casacos Posso sentir o cheiro do Tiddles Por aqui O frete tem o sentido do olfato muito bom Lá está o Tiddles Tiddles está em cima da árvore Ah, melhor eu pedir ajuda Esse é o corpo de bombeiro da Dona Coelha Ah, incêndio, incêndio Aqui é a do bombeiro Onde é o incêndio? Tiddles está em cima da árvore O quê? De novo? Emergência Emergência Tartaruga em cima da árvore Eu não sei por que você gosta tanto de escalar árvores Você é uma tartaruga Afostem-se Tiddles Tiddles, vem Viva! Obrigada, Dona Coelha Eu só fiz o meu trabalho E o meu trabalho é cuidar de animais de estimação Onde estão Binky e Lulu? Ai, eu não sei Uhul Aqui estão eles Sons e salvos Sol, mar e neve É hora de dormir para Peppa e o George Atenção Amanhã nós vamos fazer uma viagem de ônibus até a praia Podemos fazer um castelo de areia Eu quero dar um mergulho Eu também A previsão do tempo está dizendo que vai fazer sol Boa noite, Peppa Boa noite, George Uf, está começando a nevar Está de manhã Iupi Está sol Ah, neve Muita neve caiu durante a noite Neve, mamãe Neve, papai Neve, neve, neve O quê? Nós ainda vamos ao litoral, papai Não vamos? Bem, então vamos ver quanta neve tem Oh, onde o papai foi? É um boneco de neve que anda Estou com frio É um boneco de neve que anda e fala Ah, na verdade é só o papai Pobre papai, vamos aquecê-lo Mamãe Pig, Peppa e George Estão aquecendo o papai Pig Esfregando ele com toalhas Assim está melhor Agora nós podemos ir à praia, mamãe Mas e quanto à neve? Eu acho que o ônibus não vai circular hoje Oh O ônibus da dona coelha está chegando na casa da Peppa Minha nossa Como você conseguiu passar por toda essa neve? Com o grande removedor de neve O removedor de neve empurra a neve para fora do brilhinho Olá, pessoal Olá, Peppa Todos os amigos da Peppa estão indo para a praia também Próxima parada, praia Legal! O senhor touro e seus amigos estão jogando cascalho na estrada para derreter a neve Olá, senhor touro Olá, dona coelha Isso nos levou a noite toda Mas a estrada está limpa por todo o caminho até a praia Isso é bom Nós estamos indo para a praia Gostaria de vir junto? Não, obrigado, dona coelha Temos mais cascalhos para colocar nas estradas Tchau, senhor touro Tchau! Tenha um ótimo dia na praia Vamos passar o dia na praia e brincar Castelo de areia, muito sol e mar Vamos passar o dia na praia e brincar Sorvete em onda, reia e mar Aqui estamos nós na praia A praia está coberta de neve Esse mar parece frio Eu estava ansiosa para dar um mergulho Você ainda pode? O mar não está congelado Vamos lá, meninas O que estão esperando? Ah, eu não posso nadar porque torci meu tornozelo E eu acho que posso ter uma tosse Venha, mamãe Pig O mar está ótimo Tem certeza de que está ótimo? É claro O mar está maravilhoso hoje Então tudo bem A mamãe Pig vai dar um mergulho Está frio aí, mamãe? Está um pouquinho frio Sempre fica frio quando você acaba de entrar Se continuar se mexendo, vai aquecer Tá bom, vou continuar me mexendo Mamãe Pig saiu do mar Nós vamos secar você A Peppa, o George e o Papai Pig Aquecem a mamãe esfregando ela com toalhas Se está melhor Você vai dar um mergulho, Papai Pig? Hoje, talvez não Quem quer um sorvete? Eu, eu, eu Todos gostam de sorvete na praia Eu queria fazer um castelo de areia Mas não vai dar porque a praia está coberta de neve Podemos fazer um castelo de neve Primeiro, enchemos os baldes com neve Viramos o balde de cabeça para baixo Damos uma batidinha nele E alakazam, um castelo de neve Castelo de neve Eu adoro praia Eu adoro a neve Eu adoro muita praia e a neve Hospital É hora de brincar na escola A Peppa e seus amigos estão correndo e se divertindo Ai, isso doeu Você está bem, Peppa? Eu machuquei meu joelho Madame Gazela A Peppa levou um tombo Você só ralou seu joelho, Peppa Primeiro, Madame Gazela limpa o machucado da Peppa Em seguida, ela coloca um curativo nele Está se sentindo melhor? Sim, obrigada Agora, crianças, devem ter notado que o Pedro não está aqui hoje Ele se atrasou de novo Não, Suzy O Pedro está no hospital E hoje vamos visitá-lo Esse é o hospital Peppa e seus amigos vieram visitar Pedro Pony Lembrem-se, crianças Fiquem perto de mim Não quero que se percam Sim, Madame Gazela Com licença, Sr. Touro Qual é o caminho para a ala das crianças? Desça as escadas Portas duplas Direita e esquerda Ao longo do corredor Suba as escadas Terceira à sua esquerda Ou simplesmente pegue o elevador Ala das crianças Pedro deve estar dormindo Pessoas doentes dormem por muito tempo Olá, pessoal Olá, Pedro Por que não está dormindo? Você não parece doente Eu quebrei a minha perna E eles colocaram esse gesso aqui Estão vendo? Uau! O gesso ajuda a perna de Pedro ficar melhor Eu ralei o meu joelho E eu tenho um corativo também Uau! Vocês querem desenhar no gesso Que eles colocaram na minha perna? Sim, por favor Todas as crianças estão desenhando No gesso do Pedro Estou desenhando uma bola de futebol Eu desenhei algumas flores E eu, Sr. Batata Um papagaio E eu desenhei uma poça de lama Uau! Obrigado, pessoal Você pode desenhar no meu curativo também? Tudo bem Vou desenhar uma pequena flor Obrigada, Pedro Pedro Como é estar no hospital? É ótimo Como são as enfermeiras? Elas me dão adesivos Uau! E elas vêm Sempre que eu aperto esse botão aqui Quem será dessa vez? Poderia ser o Pedro O que você quer, Pedro? Estamos muito ocupadas Estou com um pouco de coceira Ainda que sua perna esteja coçando muito Não podemos tirar o gesso Até que sua perna esteja melhor Não é a minha perna que está coçando É a minha orelha Está melhor? Sim, obrigado Hora do almoço O que você gostaria de comer hoje, Pedro? Eu quero espaguete e pudim com calda quente, por favor Você recebe a comida na cama? Sim! Isso parece bom O Dr. Urso Marrom veio ver como Pedro está passando Como você está hoje, Pedro? A minha orelha coçou um pouquinho Bem aqui, olha Hum... Eu diria que está muito melhor A hora da visita acabou Tchau, Pedro! Tchau, pessoal! Fique logo bom, Pedro Sim, Madame Gazela É mais um dia de escola Peppa e seus amigos estão dentro do pátio Madame Gazela Curativo se soltou Eu posso colocar outro? Você não precisa de curativo, Peppa Seu joelho está muito melhor Ah, sim! Olá, pessoal! Pedro está de volta Ah, olá, como vai, Pedro? Onde está o seu gesso? Eles tiraram porque a minha perna já está melhor Sua perna está forte agora? Está mais forte do que estava antes É uma super perna! Você pode correr com ela? Olhem isso! Pedro gosta de correr e se divertir Todo mundo gosta de correr e se divertir A maior poça de lama do mundo É hora de dormir para Peppa e George Está chovendo muito Isso significa que amanhã terá poça de lama para pular Ah, que bom! Sabe, a chuva nunca pode ser demais É de manhã Viva! Poça de lama! Ah, olá, senhora pata O que a senhora está fazendo aqui? Uau! A chuva fez uma enchente Olha isso! Nossa casa é uma ilha deserta Poça de lama! Aqui vou eu! Uh! Oh! Oh! Quem colocou toda essa água aqui? Como vamos chegar até a nossa comida? Coitadinho, papai terá que nadar até o mercado O vovô Pig chegou em seu barco Salve, salve! Ótimo tempo para um passeio de barco Ah, sim Estamos navegando para o mercado Precisam de alguma coisa? Sim, por favor Vocês poderiam trazer tomates e espaguete? Tomates e espaguete! A Polly, papagaio, repetiu tudo o que foi dito Polly vai dizer a lista de compras Quem é a papagaio esperta? Ah, quem é a papagaio esperta? Podemos ir também? Por favor Subam a bordo Olha, lá está a casa da Suzy Nós vamos ao mercado Vocês precisam de alguma coisa Mamãe, precisamos de alguma coisa do mercado? Sim, precisamos de comida para o jantar Chocolate, por favor Chocolate! Olá, Danny Olá, Peppa Eu estou ajudando meu avô Estamos resgatando pessoas Grande dia para isso Vocês precisam de alguma coisa do mercado? Ah, quem sabe? Um jornal E quadrinhos Jornal E quadrinhos Vovô Vovô Que coisa que ela estranha na água? Ah, submarino Sala de controle Salve, salve, marujos É o Vovô Coelho em seu submarino Lindo dia para navegar Apenas com o mar e o céu As histórias que eu poderia contar Precisa de alguma coisa do mercado? Ah, sim Queijo, por favor Queijo! O barco do Vovô Pig chegou ao supermercado Olá Olá Está um dia muito calmo hoje Vocês são os primeiros clientes Isso é por causa da enchente? Bobagem, não é? Uma chuvinha dessas E todo mundo fica em casa O que posso fazer por vocês? Polly tem a lista Quem é a papagaio esperta? Quem é a papagaio esperta? Ah, puxa A Polly esqueceu a lista Sua sortuda Eu me lembro que todos querem Queijo Obrigado, Peppa Você é muito boa Jornais e quadrinhos Obrigado, Peppa Obrigado, Peppa Que sorte que a Peppa foi ao mercado Senão não teríamos nada para o jantar Aqui está o seu chocolate Agora podemos fazer o nosso jantar A Peppa e o George chegaram de volta em casa É hora de dormir Está de manhã A água se foi Mas deixou uma grande poça de lama Poça de lama Poça de lama É Essa sempre será a maior poça de lama De todo mundo A primavera Está na primavera O Pig vai fazer uma caçada Os ovos de chocolate Todos estão prontos Não, vovô O Fred ainda não chegou Olá, pessoal Olá, Fred Olá, senhor raposo O senhor vai ficar? Bem que eu queria Eu amava caçar ovos quando era um raposinho Te vejo mais tarde Agora estamos todos prontos para caçar os ovos? Sim, vovô Pig Tem muitos ovos de chocolate escondidos no meu jardim Vocês têm que encontrá-los Fácil Mas tenham cuidado para não pisarem nas minhas plantinhas Oh, é tão emocionante na primavera Ver essas plantas bebês começarem a crescer Nós prometemos ser cuidadosos, vovô Muito bem Vamos lá, então A caça aos ovos de chocolate do vovô Pig Já começou Tem tempo para uma xícara de chá, vovô Pig Ah, tenho Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos Eu escondi muito bem Aqui está um ovo A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta Eu achei outro A Rebeca encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas Viva! Um ovo para mim A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate O Fred Raposo tem o sentido do olfato muito bom Sim! O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro Viva! 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 Nós encontramos os ovos de chocolate Foi muito divertido Mas também foi muito fácil Mas não foi fácil para os pequenos George, Richard e Edmond não encontraram nenhum ovo Eu queria saber onde os outros ovos estão Chocolate! Ah, Edmond! Eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha Todos encontraram ovos de chocolate O que vamos fazer agora, vovô Pig? Ha, ha, ha! Comer os ovos, é claro Olá, crianças! Vovô, vovô! Nós achamos todos os ovos de chocolate Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo Estão na nossa barriga E em volta da boca Vovô Pig escondeu bem os ovos? Não! Nós que somos grandes encontramos facilmente Mas os pequenos precisaram de ajuda O George, o Richard e o Edmond não gostam de ser pequenininhos Não se preocupem Logo não serão os menores do jardim Ah, sim! Os pequenos bebês É tão emocionante! Vovô, sabia que o vovô já nos contou sobre as plantas bebês? Mas isso não é tão emocionante Nós não estamos falando sobre as plantas bebês, Peppa Ah, então estão falando sobre o quê? Vamos lá, Vergemima, Vanessa, Sarah e Neville São as galinhas Sim! E elas têm ovos também Nós podemos comê-los? Não, Fred! Esses ovos estão prestes a eclodir Chegamos na hora Os bebês estão eclodindo Ah, peixinhos! Agora que os filhotes nasceram e estamos mesmo na primavera Amigos, vamos fingir serpintinhos? Piu, 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 piu Eu sou um pintinho, piu, piu, piu Pego a comida com meu bico, bico, bico Sou amarelinho, minha cama é de palha É puro pra cima e pra baixo e canto piu, 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 piu